É o Diga Pereira, original Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo Dingo Bell Me apresenta, sou Teteu, sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo Dingo Bell Pra zoar, não sei comigo, viu que o Teteu é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo Dingo Bell Me apresenta, sou Teteu, sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo 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 Bell Pra zoar, não sei comigo, viu que o Teteu é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo Dingo Bell Me apresenta, sou Teteu, sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo 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 Bell Pra zoar, não sei comigo, viu que o Teteu é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingo Bell, Dingo Bell, Dingo 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 Bell Me apresenta, sou Teteu, sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingo Bell, Dingo 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 Bell Pra zoar, não sei comigo, viu que o Teteu é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu É o Diga Pereira, a origem